Caras e caros camaradas, no próximo dia 28 de setembro, os militanos do PS vão escolher o nosso candidato a Primeiro-Ministro. Estas eleições primárias são uma experiência nova, mas é uma experiência que todos nos temos que empenhar para que corra bem. Corra bem para bem do PS e corra bem para bem da democracia. Portugal precisa de um PS forte, capaz de mobilizar os portugueses. Precisa de um PS capaz de construir uma maioria e de garantir a mudança. É este o PS que quer liderar, um partido unido e coeso. Eu estou nestas eleições com o mesmo sentido militante, com o mesmo sentido de serviço, com o mesmo amor ao partido com que tenho estado ao longo destes 38 anos de militância. Mas ninguém faz nada sozinho e é juntos que podemos construir um PS forte, capaz de mobilizar Portugal. Para isso conto com a participação de todos. Mas conto consigo muito em particular. Para difundir esta mensagem até ao próximo dia 12 de setembro, junto dos seus familiares, dos seus amigos e dos seus colegas. Convide-os a inscreverem-se como simpatizantes, numa secção do PS ou em psprimarias2014.pt e a depois votarem connosco no dia 28 de setembro. Conto com todos, conto consigo.